Olá pessoal, bom dia. A gente já pode começar. Estamos em 16 aqui, Camila, que vai trabalhar como doutora também, está aqui, vou colocar ela como co-host. E ok. Ok, so, good morning, ok? Eu sou o professor José Antônio Ortiz. Tem algumas pessoas ainda entrando aqui na reunião, são 9 e 7, mas enquanto o pessoal não chega, vou falar rapidamente aqui do programa nosso, desse ciclo de webinars. Nós estamos entrando na terceira semana, né? Inclusive é bom lembrar disso e eu requisitar a lista de presença aqui, né? Para compartilhar com vocês. E é isso aí, é a terceira semana, hoje a gente vai conversar sobre estratégias para o listening do ITP, né? Vou abordar um pouquinho de coisa também que, acho que algumas habilidades a gente pode transferir também para exames como o IBT ou IELTS, no IBT ou IELTS, e eu acho que vai ser bem interessante. O que mais? Acho que é isso mesmo que eu vou falar. Compartilhar aqui o seu programa, como eu estava falando, né? Rapidamente, quando o pessoal termina de entrar. Então tá. Esse ciclo de webinars, ele faz parte do convênio que a gente tem com o Santander. E o programa que é chamado de Língua Inglesa da Unesp, Internacionalização, Formação e Transversalidade, né? Para toda essa parceria, começou em 2017. Aí na onda do Idioma Sem Fronteiras, né? Que acabou deixando de existir, mas felizmente nós conseguimos continuar os nossos trabalhos com esse convênio. São mais de 10 mil alunos atendidos agora, se a gente for contar com esses webinars e a próxima oferta que a gente vai ter, né? De cursos. Então, fora isso, mais de 22 mil alunos atendidos por tutoria síncrona. Ou seja, tinha aluno que ele poderia encontrar um tutor por meio de videoconferência, né? E sanar suas dúvidas aí do My English Online, né? Então, várias ações implementadas, como melhoramento do nível de proficiência de língua inglesa dos alunos de graduação, né? Com cursos de língua inglesa voltados para diferenças e competências. Capacitação de inglês para docentes de pós-graduação e dos escritórios de internacionalização. produção de artigos científicos em língua inglesa, expansão dos projetos Teletandem Brasil, melhoria da infraestrutura dos centros de língua da Unesp, né? Eu vou compartilhar o link aqui com vocês. Tem esse vídeo super interessante aqui para vocês darem uma olhada. Acho que vale a pena, tá? Outra coisa que uma oferta que existia aqui, né? Até pelo menos uma semana atrás era o desconto de 30% na compra do TOEFL ITP Remote. Mas eles eram válidos até o dia 20 de agosto. Vamos ver como é que fica isso aqui, né? Então, assim, se vocês quiserem saber sobre os editais e tudo mais, pesquisas e trabalho, tá aqui o link disponibilizado para vocês, tá? No chat. A Camila Moraes, ela fez o favor de compartilhar a lista de presença dessa semana, então, essa, mesmo quem já assinou das outras semanas, precisa preencher essa aí, tá? Aí, durante a reunião, ela vai colocar mais umas duas vezes aí para vocês. Bom, então vamos lá. Não sei se tem algum colega que ainda não é familiarizado com a sessão de listening do TOEFL ITP, mas ela funciona da seguinte maneira. São três sessões, tá? Essas três etapas aí, elas têm um ritmo ditado pelo áudio, então, a gente não precisa se preocupar com time management no sentido de perder mais tempo numa questão do que na outra, porque a partir do momento que o código tocado começa a prova, a gente não pode parar, né? E ele também acontece uma vez só, né? Então, não tem como você ouvir duas vezes. Então, isso pode ser um pouquinho problemático para algumas pessoas aí, principalmente para quem não conhece a estrutura da prova. Então, a sessão A, basicamente, são conversas curtas, né? Então, é um ping-pong. As pessoas, elas vão falar sobre um problema. Quando termina, o interlocutor, ele vai fazer uma pergunta, aliás, o narrador vai fazer uma pergunta sobre o que os interlocutores estavam ali conversando, e beleza, né? Vamos para a frente. Fez a pergunta e respondeu, a gente é bombardeado com uma nova, né? Pergunta. pergunta. Então, a gente vai encontrar várias questões ali, como diz, questions, que perguntam sobre a ideia principal, né? Eu já falei sobre isso. Inferência, né? Que a gente tem que chegar numa resposta, uma coisa que não é dita explicitamente, mas está lá, né? O que que o homem ou mulher quis dizer sobre isso? O que que ele deve fazer a seguir, né? Como aquelas de sugestão ou conselho, né? As predictions também, que a gente tem que fazer o quê? Chegar a uma ideia do que que eles vão fazer a seguir, né? E as de vocabulário, que pode ser um pouquinho mais problemática, né? Pode ser um pouquinho mais problemáticas, em que pode se encontrar expressões idiomáticas, pode também encontrar, além de expressões idiomáticas, alguma coisa referente a colocações, phrasal verbs, né? Então, é assim, é bem tranquilinho, assim, a estrutura, ela se repete bastante, só que são várias questões aí, pelo menos 30 questões do mesmo, da mesma estrutura, só que são 30 temas diferentes que você vai encontrar. Isso pode ser um pouquinho cansativo. Mudou pra uma, foi pra outra? Poxa, tem que esquecer a anterior, eu vou falar disso. As partes B e C, né? São as Extended Conversations e Short Talks, elas são um pouco mais longas, né? A gente vai encontrar quatro perguntas referentes a um tema só, né? Então, nessa primeira parte, que são as Extended Conversations, né? Diferente da Short Conversation, que é a parte A, vai ter um ping-pong diferente, né? Tipo um jogo de tênis aqui. é mais longo, no caso. Eu tô brincando, eu nem sei quanto tempo leva uma parte de ping-pong. Mas é assim, é numa escala maior. Então, esse assunto, ele se estende, né? E a gente tem que trabalhar com base nele, né? São quatro perguntas aí. É bem parecido com isso aí, mas a gente vai ter coisas mais detalhadas, né? Que você tem que pegar realmente o propósito daquela conversa, mais detalhes e tudo mais. e depois, na parte C, é a mesma coisa, o mesmo tipo de pergunta, só que é uma... É chamado Short Talk, né? É uma mini palestra. É um professor falando sobre algum tópico específico, mais específico, e tá falando de uma aula, por exemplo, sobre geologia, algum tópico mais acadêmico, assim, né? E, às vezes, um aluno interfere, mas, assim, é mais unilateral, né? E, e às vezes, o tema pode assustar um pouquinho, mas, na verdade, ele é só uma maquiagem, não pode deixar você atrapalhar. Gente, talvez vocês vão encontrar algum ruído externo, porque tá tendo uma obra aqui no, no vizinho, tá? Mas eu creio que não vai atrapalhar muito. Camila, eu vou pedir um favor pra você. Às vezes, como eu tô falando, que se alguém cair, tiver que retornar, ou chegar alguém atrasado, você me ajuda com a sala de espera, por favor, você tá como co-host, eu acho que você consegue fazer isso. Então, vamos lá, vamos falar sobre, sobre as três etapas aqui, só um momento. Então, antes da gente falar sobre estratégias, eu gostaria de mostrar pra vocês como são as três sessões, né? Vamos ver uma, duas questões de cada uma das etapas, com áudio, que eu acho que facilita bastante, aí fica uma coisa mais palpável. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, quando você encontra o caderno, né? Isso aqui é de um, é de um material DTS, tá? Não é esse que eu tenho pra compartilhar com vocês, mas depois eu vou deixar pra vocês. Quem já participou das outras semanas já recebeu esse material, tá? Mas quem hoje é a primeira vez, eu compartilho uma lista de e-mails aqui e eu envio o material com um simulado que tá disponibilizado de maneira gratuita no site DTS, mas é um pouquinho difícil de achar. Então, eu mando o link pra vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vocês vão encontrar aqui no caderno de respostas sempre uma introdução, né? Então, a prova começa, se for a versão no papel, vocês vão seguir as instruções dos tutores, dos aplicadores, né? O aplicador vai explicar tudo, como é fazer o preenchimento do gabarito, vai levar um tempo até todo mundo começar, chegar lá, então cansa um pouquinho, que aí vocês vão ouvir e vão seguir o gabarito lá conforme eles vão explicando pra não ter erro de preenchimento que isso aí vai lhe dar prova. Se for na versão web, vocês vão prestar bastante atenção, certinho, quando começar, vocês vão ter as direções aqui, né? Então, ele vai explicar como é que funciona cada uma das etapas. Nunca vai começar de uma vez, a gente não precisa ficar ansioso, tá? A gente tem que se preparar realmente pra quando começar a gente prestar atenção só naquilo. Então, um dos propósitos, né? Uma das estratégias que vocês vão ver, né? é a de cada um conseguir chegar na melhor maneira, na sua melhor maneira de trabalhar com a estrutura da prova no sentido de comportamento. Como que você vai se portar? O que que você vai fazer? Como que você vai fazer pra se acalmar e ouvir aquilo lá numa boa, né? Porque você só vai ter uma chance. Então, é muito importante a gente se preparar de maneira adequada, não viajar, não se perder pra aproveitar cada tempinho. Então, essa primeira parte aqui, né? Se você vai fazer ele pela primeira vez, se você quer se habituar com o áudio, como é que tá e tudo mais, com o ambiente da sala, você vai prestar atenção. Se não, você vai respirar, vai esperar começar a prova pra valer e vai utilizar essa parte aqui com propósito próprio aí, né? Mas a gente vai encontrar aqui, né? Então, now listen to the track one on the audio CD and read the directions below. Então, ele vai falar, you will hear some short conversations between two people. after the conversation, you will hear a question about the conversation. They will not be repeated. Então, isso é muito importante. Não vão ser repetidas. Então, olha lá. Aqui, você vai ouvir umas conversas bem curtas entre duas pessoas. Então, isso facilita. Porque, como são entre duas pessoas, né? O que ocorre? A gente sabe quem é o A, quem é o B. Sempre um homem e uma mulher. Geralmente. Até o momento, tá? Então, fica fácil saber quem é que está com qual o problema, né? Não preciso ficar decorando nomes ali no caso, né? Ah, fulano é tal, o outro é o B, né? Aí eu chego uma pergunta, o que o John quis dizer? Não, fica muito fácil ali, né? Então, a gente vai ouvir uma questão em seguida e elas não serão repetidas, né? Então, ele fala, after you hear a question, read the four possible answers in your test book and choose the best answer. Ou seja, somente uma resposta correta. Then, on your answer sheet, find the number and fill the space that's corresponded to the letter of the answer that you have chosen. Então, vai marcar diretamente no gabarito. Diz, não vou marcar nada no caderno. Isso no papel. no online, você já tem a resposta obrigada a marcar ali. Você não pode tomar notas também de uma maneira muito louca ali, então você não tem como pegar papel e ficar marcando. Eu não sei qual que é a diretriz que vocês vão ter na versão online, porque eu não tive contato com ela ainda, né? Eu não fiz ela. Mas como aplicador, né? A informação que eu tenho é que na etapa do listening, hoje, tá? Você pode tomar alguma notinha, uma palavrinha-chave e tudo mais. Nas outras seções isso não é permitido. Não pode rabiscar no caderno. Porém, até, acho que dois anos atrás você não podia fazer isso, tá? Então, vai ter um exemplo, né? vai tocar esse exemplo, tem as respostas aqui, né? E você vai marcar, né? Então, não vai marcar no caderno de respostas, por quê? Quando a gente termina essa etapa, gente, não tem como voltar. Então, se você responder todas as questões, tá no caderno de respostas, ele terminou de oralizar, a última, deu os segundos pra você responder, vai falar, esse é o final desta etapa, vai, vá pra sessão dois, não é permitido transitar entre sessões, aí um abraço, você não vai conseguir ver suas respostas. Isso já aconteceu enquanto eu aplicava a prova, tá? Aluno que eu sei que tinha capacidade ali pra arrasar, não conseguiu fazer isso porque ficou com as respostas trancadas lá e aí teve que chutar a prova inteira ali nessa etapa. Então, tomem cuidado com isso. E outra coisa, vocês vão notar aqui que no exemplo, tá? Tá aqui, in your test book you read. Então, aqui, vocês não têm a pergunta, né? Então, a pergunta era what does the man mean? Tá? Eu não tô vendo o contexto aqui, tá, gente? Então, o que que ele quer dizer? Né? Eu não tenho isso aqui e aqui. Eu não tenho nenhuma outra informação além das quatro alternativas. Ou seja, eu não vou poder voltar depois. Mesmo que eu tenha uma memória muito boa, se eu tiver com uma dúvida na 2 ou na 3 entre a B e a C, quando eu chegar lá no final da prova, eu não vou ter tempo extra pra voltar e nenhuma das outras alternativas eu tenho tempo extra pra parar e responder e mesmo se eu tiver alguns segundinhos que eu conseguir ganhar, quando eu voltar aqui, é uma pluralidade de assuntos. Eu não vou conseguir lembrar, eu vou ficar em dúvida, então é melhor utilizar a cabeça fresca lá e responde. Não sei que você realmente queira marcar um pontinho e outro aqui e na insistência voltar, mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, vou compartilhar o áudio com vocês. pra vocês verem como funciona. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Tá bem claro? Enquanto isso, vou deixar o microfone mudo. Então, nós vamos ouvir as diretrizes aqui, o exemplo também, e aí eu paro e depois a gente continua com a unha dois, tá? E aí Agora, você vai ouvir algumas conversas entre duas pessoas. Depois de cada conversa, você vai ouvir uma pergunta sobre a conversa. A conversa e perguntas não serão repetidos. Depois de ouvir uma pergunta, ler as quatro possíveis respostas no seu teste e escolhe a melhor resposta. Aí, na sua lista escolha, find o número da pergunta e fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? In your test book, you read, A. He does not like the painting either. B. He does not know how to paint. C. He does not have any paintings. D. He does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, what does the man mean, is A. He does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Now, we will begin practice set one with the first conversation. number one. My lease is about to expire and I've decided to get a larger place. Do you know of any two-bedroom apartments for rent? Have you checked the off-campus listings at the housing office? What does the man imply? Ok, guys, I think that we could listen to this one again, ok? A gente podia ouvir de novo, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho e aí eu vou dar o tempo real para vocês responderem, tá? Os segundinhos. E aí eu já volto aqui e a gente vai tentar responder juntos, tá bom? He does not like the painting either. Number one. My lease is about to expire and I've decided to get a larger place. Do you know of any two-bedroom apartments for rent? Have you checked the off-campus listings at the housing office? What does the man imply? number two I've spent the home Okay, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, esse aí é o tempo real para responder. E aí, o que vocês acham um pouquinho apertado? Então, vocês acabaram de ouvir um problema, tá? Esse problema vocês já tem que resolver, vocês vão ter que responder nesse tempo. Aí, sabe essa história do Liz aqui e tudo mais? acabou, vocês nunca mais vão ouvir isso, nem falar sobre isso. Então, isso aqui é um desafio, tá? Eu vou falar de algumas habilidades aqui, né? Mas uma delas que eu acabei chegando aqui, é que é o seguinte, como é muito assunto, a primeira coisa que vocês vão fazer é, vocês têm uma missão, né? Que é o pessoal tá fazendo aqui, eu colocaria tal letra, tal letra, é responder dentro desse tempo, tá? Essa é a primeira, vocês têm que chegar numa resposta, tá? Tô em dúvida, não sei, eu vou pegar que eu consegui, assim, que me fez mais sentido, a gente vai analisar outras coisas, mas eu vou responder dentro desse tempo. quando terminar o tempo começar a dois, eu vou parar de pensar na um e vou começar a prestar atenção na dois, porque se eu ainda não tiver respondido e eu ficar muito em dúvida, marco as duas bolinhas, depois eu faço assim, passo o gabarito, eu vou dar um jeito, eu não vou entrar na dois pensando na um, porque se eu fizer isso, vou perder parte do áudio, se você perder parte do áudio, acabou, você não vai conseguir responder, porque tem muito pega, então vamos lá, aqui o pessoal falou a D, letter D, então a gente tem aqui, o que aconteceu, a mulher está falando, my lease is about to expire, and I have decided to get a larger place, do you know of any two bedroom apartments for rent? e aí a gente tem o narrador, né, o Então a gente tem off campus listen, listen, então aqui a gente tem a questão de inferência, o que que ocorre, né, quando ele fala have you checked, que a gente pode ver que está ali na dois, na segunda, na resposta, ele está o que? Dando uma sugestão, né, que ela deveria ter esse tal de housing office, mesmo que eu não sei o que é o housing office, eu sei que é algum lugar que ele está sugerindo que ela dê uma olhada, né, e qual que é o problema ali? Está falando de lease, né, larger place, então está falando de aluguel, de leasing, né, então dá para ver que tem esse problema, né, e depois ela fala de two bedroom apartments, aí a gente já tem um contexto, o contexto é moradia, né, ele fala de housing office, office, escritório, housing, tem alguma coisa a ver com moradia aí, né, então, e aí ele fala um pouco mais, né, que ele fala, off-campus, questão de F mesmo, né, que é off-campus lesson, que seria uma lista de apartamentos, de imóveis para serem locados, que podem ser locados fora do campus, né, então, e no caso, a gente tem na primeira aqui, né, two bedroom apartments may be too expensive, olha lá, joga, né, uma ideia do two bedroom apartments lá no apartment, na hora que ela começa a falar, mas em nenhum momento se fala sobre may be too expensive, né, should not move off-campus, também é mencionado off-campus, mas não é o caso, em nenhum momento a gente fala que ela não deveria, né, ele não dá esse conselho, essa daqui é a alternativa locona, né, sempre tem uma nada a ver, should pay the rent by check, em nenhum momento isso aqui, hein, e a D, né, has a list of rental properties, né, então, quando ele fala have you checked the off-campus lessons at the housing office, a gente chega à ideia aqui, se tem o tal de housing office, né, que seria esse departamento aí, que a gente entende que é na faculdade, que eles estão falando nesse sentido, né, e tem essa lista, significa que a universidade tem isso, a gente tem que chegar, né, nessa daqui, dá para chegar por exclusão também, né, porque em nenhum momento fala sobre ser muito caro, que ela não deve sair de fora, né, e check, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, né, mas vocês podem notar que algumas alternativas vão incluir palavras que são, alternativas erradas vão incluir palavras que são mencionadas diretamente no áudio, só que elas não têm nenhum sentido diferente, e aqui na D, apesar de ter a palavra list, lá, né, não tem nenhuma palavra que é mencionada diretamente ali, e é a correta, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Vamos ouvir a dois, depois a gente passa para a outra, para a outra etapa, tá bom? opa, teve uma dúvida aqui, isso, conforme eu tinha falado, Angela, e o pessoal tinha mencionado, o pessoal mencionou, a alternativa correta é a D mesmo, né, University has a less of rental properties, ok, a gente faz essa, essa, isso, a gente faz essa comparação com o contexto ali, isso. Esse é o probleminha técnico, aqui eu vou atualizar a página. Tchau. Pessoal, deu para ouvir agora, porque eu estou fazendo um share diferente aqui para não trabalhar de novo. Obrigado. Vamos lá, então. número 2. Eu passei toda a noite na biblioteca buscando o informação que precisamos, você sabe, para o assinamento que está fechando Friday. Eu estou ficando, também. Talvez Dr. Boyd vai ter algumas sugestões. O que vai a gente fazer provavelmente fazer? número 3. Eu passei toda a noite para o alcançamento para o alcançamento que precisamos para o alcançamento que é fechando para o alcançamento que é fechando. Eu estou ficando, também. Talvez Dr. Boyd will have some sugestões. O que vai a gente fazer? O que vai Número 3. I think the whole class is going OK, guys. So, some of you said that it's letter B or, sorry, A, OK? Então, e é isso aí mesmo. Vamos lá. Se algum de vocês falaram que é a letra A. Então, tem lá, I have spent the whole morning at the library looking for the information we need, you know, for the assignment that's due Friday. Então, aí está introduzindo o problema, né? A resposta não está aqui. Tem até uma estratégia para a gente ver sobre isso. Só que ajuda. Para mim, me ajuda bastante, né? É assim, quando eu estou fazendo a análise de cada um deles, eu consegui imaginar qual que é o ambiente que eles estão. Então, quando eles estão falando que ele passou o tempo ali na biblioteca, que ele está procurando para um trabalho e tudo mais, tem um prazo, né? Eu já fico de olho. E aí, depois ela fala, I'm stuck too, maybe Dr. Boyd will have some suggestions. Talvez o stuck, né? Pode, no sentido que ela está empacada, emperrada, pode gerar um pouquinho de confusão, mas a gente consegue entender que ela o quê? Que alguém ali tem alguma sugestão, né? E aí, a pergunta é what will the speakers probably do? Então, o que eles vão fazer? O que eles provavelmente vão fazer? E a resposta A, realmente, a gente tem que conseguir fazer, conseguir entender o que eles provavelmente irão fazer depois, assim, estão com um problema e tal. Quem tem a resposta? Dr. Boyd. Eles vão conversar com ele. Talk to Dr. Boyd about an assignment. Ótimo. Também poderia dar uma olhada nas outras? Aqui eu já marcava direto, respirava, né? Só olhava BCID aqui para ver se tem alguma coisa para, que seria, né, muito diferente, parecido com, a gente pensou que uma ideia, né, que valeria a pena a gente prestar atenção, mas olha lá, return their book to the library. É mencionado o library? É. As bibliotecas, ele gastou amanhã lá, meet Dr. Boyd at the library. Olha lá, joga o Dr. Boyd que é mencionado e library também, com a resposta completamente errada, ninguém vai encontrar ele lá. Make an appointment with their teacher on Friday. Friday, mencionado também, mas é o due date, é a data de entrega do trabalho, então, A is correct. Congratulations, guys. Então, parabéns, é isso aí mesmo. Então, vamos pular um pouquinho agora, né, e eu vou falar rapidinho do practice set 2 e falo do C também e a gente vê um pouquinho mais sobre as estratégias. Então, a gente vai ver aqui, esse aqui eu vou passar direto, tá, para as questões, tá, então, só vou falar as diretrizes aqui, quais são? Longer conversation, ok? After conversation, you will hear several questions, four, ok? Conversation, questions will not be repeated, same thing, a mesma coisa, tá? Então, after you hear a question, read the four possible answers, the test book, choose the best answer. Elas vão ser, você vai ter as perguntas aqui, no mesmo ritmo da outra, o mesmo tanto de tempo, tá bom? então, não tem que se preocupar com correria, com nada. Respondeu, perguntou a um sobre esse áudio, beleza, você vai responder, mesmo tempo ali das outras, a dois, e aí por aí vai, quando chegar na quatro, você vai responder, vai introduzir um novo contexto, aí você vai responder de novo, tá? Então, vamos lá. Eu gosto bastante desse daqui, então o que a gente vai fazer agora é ouvir inteiro e trabalhar as quatro, tá bom? Answers in your test book and choose the best answer to the letter of the answer you have chosen or write in your book and his advisor and his advisor. Now, we will begin practice set two. Aí pessoal, uma coisa muito importante é que no começo de cada um, eles te dão o setting, eles te dão o plano de fundo, o plano de fundo aqui, o plano da conversa, qual que é o background, né? Então, aqui no caso, ele vai falar entre um fulano e tal, um aluno e um professor, né? Então, já ajuda bastante a gente, quando a gente presta atenção nisso, a gente sabe o que está acontecendo, já a gente sabe qual que é o local ou quem são essas pessoas. Vamos lá. Listen to a conversation e aí, many of your credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So, whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? First, check with the admissions officer. Then, follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Well, I know you haven't been happy this semester, but are you sure changing colleges is going to be the answer? Uh, I like my classes, except for composition. The math department is everything I expected it to be, but maybe if my roommate and I had hit it off better, that's really bothering me more than anything else. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make all the difference. I might just do that. Number one. Why does Steve visit the advisor? Number two. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Number three. What is Steve's main problem in adjusting to his college? Number four. Where will Steve probably go to get his problem solved? This is the end of practice set two. Okay, guys, so this is a little bit longer, right? Um pouquinho mais compridinho, né? Então, pode ser que gera um pouquinho de dúvida. Não sei de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que dá pra perder tempo anotando? Gastar um tempo anotando alguma coisa? Ou não? O que vocês acham? Quem quiser ir passando as respostas pra gente conferir aqui, legal. Não dá tempo, né? O que eu faço, o que a gente vai ver, isso aqui tem um exercício super legal, que eu tenho numa conversa um pouquinho mais longa que ela é do IBT, tem como a gente fazer um mapinha mental pra trabalhar isso, né? Então, vamos lá. Quem me mandou as respostas aqui nesse jeitinho um, dois, eu acho que fica melhor, porque acabou eu ficando meio confuso ali em cima, né? Mas dá pra gente ver junto, cada um vai lembrar qual que marcou. Então, na primeira, a pergunta é Why does Steve visit the advisor? Então, foi impressão minha ou teve gente que marcou resposta diferente da alternativa A? Ah, legal. Então, tá. Aqui, a alternativa D, ela, eles flertam com essa ideia, né? To find out how to change dormitories, né? ele vai ter essa essa vontade aí. Porém, quando ele vai visitar ela, né? O estudante, né? Vocês podem ver que é um estudante e orientador ali, né? Então, ele fala I have decided that I want to transfer to a smaller college. To a smaller college. Então, ele quer transferir. Ele chegou com essa ideia ali. Então, a alternativa correta no way to change his major. Fill out an application for college. Ele já tá na faculdade. Então, o problema inicial, Leandro, perfeito. Isso aí mesmo. É outro. Então, a gente tem que prestar muita atenção. isso aí que o Fábio falou. This wasn't the main reason to go there, né? Change dormitories. Main reason is to get help in finding a new college. Então, ele tá decidido, ele tá bravo, ele quer ir embora, ele quer sair dali. E aí, a outra pessoa funcionária, ela vai fazer o papel dela, né? Então, a alternativa A mesmo. Depois, a gente tem What is one possible problem the counselor points out to Steve? Qual que o problema ele pode encontrar se ele fizer isso aqui? Se ele mudar para outra universidade? Small school does not offer a wide range of courses. Aqui, talvez, poderia ser um argumento dela. Ah, você vai para uma menorzinha? Para quê, né? Não vai ter o que você quer. This tuition will not be refunded. Retuition, a gente pensa em dinheiro, sempre. Nenhum momento falou de dinheiro. Changing majors involves a lot of paperwork. Eu tenho certeza que sim, né? É burocrático fazer isso, mas não é isso que tá acontecendo ali, né? E he may not be able to transfer all his credits. Que é a alternativa correta, né? Ela chega a falar, né? Que existe esse risco, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente também tem que ficar atento aqui na parte B e C é que muitas vezes as alternativas não têm inverdades, absurdos. Eu imagino que uma universidade menor vá oferecer menos, né? Opções. que pode ser que a tuition, quando a gente fala de dinheiro, matrícula, alguma coisa, mensalidades, né? Pode haver algum problema e que fazer qualquer tipo de alteração dessas vá seja burocrático. Então, nenhuma delas que eu olhar, se eu não prestar atenção, poxa, eu vou ficar perdido. Ninguém não presta atenção porque eu não quero fazer uma prova dessas, né? Mas se alguma coisa me atrapalhar, né? Então, eu já fiz um mapinho, ó. Ele foi, por que que ele foi? O que que ele tá fazendo lá? Eu já vi que é uma conversa entre um, uma funcionária lá, né? E um aluno. Ele tá lá pra fazer isso. Aí eu penso, problema. Qual que é o problema? Olha, alguma coisa falou sobre créditos ali em transferência. Agora a gente vai pra terceira. What is Steve's main problem in adjusting to his college? Então, qual o problema ali? Por que que ele tá querendo sair fora? E aí, vocês falaram a D, né? Deixa eu ver se todo mundo foi mais na D do que eu. Legal, muito bom, gente. Nossa, tô contente. Então, he cannot transfer his credits from his previous school, né? Não é a correta, não tem nada a ver. Olha lá, eles colocam novamente uma coisa aqui, ó. A gente acabou de falar de credits, certo? Colocam novamente aqui, né? Mas aqui tá falando da anterior, ele tá querendo ir pra outra, né? Ou então, o que que aconteceu? Ele entrou lá e não tá conseguindo puxar os créditos aqui? Nenhum momento fala disso também. Mas como tá falando de transferência de créditos, isso aqui pode gerar uma dúvida. Então, a gente pensa também, he does not like his professors. Tem certeza que tem algum lá que ele não gosta, mas pro meio, não é geral, não é um fato, não é mencionado. His classes are too difficult. Também não é mencionado. Essa aqui pode gerar alguma dúvida. A alternativa correta é a D, né? He does not get along with his roommate. Aqui ele usa um outro termo, né? que ele fala hit it off, né? Hit it off, get along, são similar meanings, right? Sinônimos aqui no caso, né? Sinônimos. Então, a gente tem o quê? Ele não está se dando bem com o colega de quarto dele. Então, aí, ele foi lá no desespero e quer transferir. Então, a alternativa D. E por fim, a gente tem aqui na quatro, a pergunta é where will Steve probably go to get his problem solved? Essa aqui, ela é meio chata, né? Porque eles mencionam várias coisas aí, vários locais durante o durante o áudio. isso aqui pode gerar um pouquinho de dúvida. Então, vocês foram na B, teve gente que foi na B, deixa eu ver B, B. Nessa aqui, essa aqui pode gerar um pouquinho de dúvida, que ele menciona o Registro's Office, né? Fala sobre o admission, mas para fazer alguma questão referente à moradia, o colégio de quarto ali tem que ir no que, né? No housing, só que não é mencionado housing office. Eles falam residence, né? Residence office, né? E housing office são sinônimos aí no caso. Ele fala que é esse o local. Ele chega a mencionar o Registro's, ele fala sobre o math department, né? Que ele fala que é muito bom, mas aí a alternativa correta aqui é a C. Essa é um pouquinho chata. né? Então, vamos prosseguir, pessoal? E vamos para a parte final aqui dos exemplos, né? Então, a minha dica aqui realmente é fazer esse mapinha mental, eu vou falar só como fazer isso aí, que eu acho super interessante, e uma outra estratégia mais, assim, McDonald'sada, né? Pronta, assim. mas, assim, trabalhando com esse tipo aqui, eu acho que vai ficando mais fácil, né? A gente encontrar. Então, vamos lá. Eu gosto bastante desse. Então, essa aqui no finalzinho, para quem falou que não entendeu direito aqui, quem que foi, deixa eu ver, foi o Leandro, né? Ele fala assim, ó, bem no finalzinho, que eu estou com o transcrito aqui, para ficar mais fácil, mas eu já sei de cores aqui. Bem no finalzinho, ele fala assim, ela fala, Did you talk to someone at the residence office? Ele responde, I might just do that, né? Então, bem no finalzinho aqui, ó, vamos ver se a gente consegue pegar o áudio de maneira fácil. Isso, né? Na verdade, essa daí, ela é mais de detalhe do que de inferência, porque a resposta está lá. Né? Que aí ele fala, vai em tal lugar, não é o que ele provavelmente vai fazer. Vamos dar uma olhada aqui, do registro também. Essa daqui, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei em dúvida, eu fiquei pensando no registro também. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem eu ia falar com você sobre algo assim? Primeiro, check with the admission, we'll solve all things like that. First, check with the admissions officer. Olha lá, falou, check with the admission, admissions officer. É com a pessoa responsável pra fazer o quê? A transferência de crédito, né? Something like that. First, check with the admissions officer. Then, and follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Except for composition, the math department is... everything I expected it to be, but... Opa, desculpa, gente. Primeiro, ele fala admissions office, certo? E aí, lá, você faz o quê? A transferência... Obrigado, quem me avisou. A transferência de crédito. Agora, a gente tem o math department, mas ele vai falar uma coisa positiva sobre o math department. aqui a resposta. E aí, ele vai falar I might just do that. Você conversou com alguém lá no residence office? Então, essa resposta, ela é fato mesmo, ela é de detalhe, tá lá, mas ela vai ficar em... gera dúvida mesmo, porque eles mencionam outras coisas lá. Um dos objetivos do leasing também é pra saber... Eles são estruturados dessa forma, é pra saber se a gente tá respondendo porque a gente entendeu ou a gente tá respondendo porque a gente ouviu um som parecido, a gente ouviu alguma palavra, eu falo, ah, eu ouvi essa palavra, eu vou responder. Então, é proposital isso, tá? e assim, essa conversa é um pouco mais longa, então, é muito detalhe, é muita coisa, então, assim, estruturando mesmo. E essa daqui é um pouco maldosa, vamos falar a verdade, né? Ela é pra gerar confusão mesmo, né? Então, vamos dar uma olhada na última aqui pra gente fazer aquele exercício que eu acho legal. mas, Ângela, fica tranquilo, isso aqui é questão de prática, tá? A gente vai praticando, vai se habituando, hoje a gente vai falar um pouquinho menos, né? De estratégias, um pouquinho mais de estratégias e menos utilizar no dia a dia, mas no próximo, amanhã, eu vou trazer alguns, já conversei sobre algumas ferramentas, né? A gente vai ver elas em prática, né? O TED, e outros, eu separei alguns, né? Que, eu separei todos os níveis, né? Então, vamos lá. Vamos ouvir o último aqui. A. 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 Pronto, achei. Então, vamos lá. Vamos ouvir qual é a ambientação e o áudio direto, tá bom? Listen to a lecture in an earth science class. His scale spans the range of minerals known at that time, from the softest to the hardest. By performing a scratch test using known minerals and a few common tools, an unidentified mineral sample can be placed between two points on the scale. By referring to the scale, the mineral can then be identified. I have here a collection of the minerals included on the Mohs scale, as well as the tools necessary to complete this exercise. I'd like you each to take a mineral sample from the basket at the front of the room and classify it according to its place on the Mohs scale. First, however, I should give you a little warning. The hardness of any mineral depends on the strength of the bonds between ions or between atoms. The stronger the bond, the harder the mineral. Because bond strength may differ in various angles of a crystal, the hardness may vary slightly depending on the direction in which the mineral sample is scratched. So be sure to scratch each sample in several different directions. Number 1. What is the lecture mainly about? Number 2. What aspect of a mineral is the Mohs scale used to identify? Number 2. What aspect of a mineral is the Mohs scale used to identify? Number 3. What does the teacher ask the class to do? Number 4. According to the teacher, when might the hardness of the same mineral seem to vary? Number 4. This is the end of practice set 3. Okay, guys. So... Um... Uma coisa que eu queria, né, voltar e falar novamente. Vocês viram na hora que ele fala, esse é o final, é bem seco, acabou. Quando acontecer isso aqui, for o final dessa etapa, quando ele falar isso, gente, vocês já vão pra dois, se a gramática, a estrutura. Então, assim, é bem súbito, sabe? Então, assim, tem que fazer dentro desse tempo que eu falei sim, tá? Não pode deixar pra depois. Essa daqui assusta um pouco, tá? Isso, Aline, é bem difícil, mas olha lá. Vamos lembrar que a gente tá fazendo o que aqui? A gente tá treinando. Muitos de vocês estão se habituando com essa etapa pela primeira vez. Os outros lá, a gente ouviu duas vezes e tudo mais por causa de tempo. Hoje já são 10 horas, o tempo tá voando, né? Mas, assim, vocês vão se habituar, vocês vão ouvir, vocês vão trabalhar numa boa. Vocês vão chegar lá. Daí vocês podem ficar tranquilos. Não quero que isso aqui seja mais um motivo de ansiedade, tá? E é difícil, olha lá, que a Aline falou que a Aline tinha falado que é difícil também. Palavras que eu não conhecia. Só que a gente tem que lembrar que... Sabe quando a gente vai no mercado, aí tem pra vender uns bolos, uns donuts, que você olha por cima, todos... Um é branco, outro é rosa e tal. Aí você vai comer, todos têm o mesmo sabor. Por dentro é a mesma massa. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Todas as short talks e os textos também, eles tratam de vários assuntos, só que a gente não precisa ser especialista, nem conhecer, tá? Nenhum dessas palavras, esses jargões, dessas matérias aí diferentes, a gente não precisa manjar de nada disso. Porque a gente precisa realmente conseguir tirar isso e conseguir o que tá sendo, né? Qual que é a mensagem? Como que ela vai, né? Qual que... Ela vai pra quem? De que maneira? Do que que estão falando, né? Mou? Quart crystals? Minerals? Eu não sei nada de geologia, né? Mas vamos lá, acho que vai ficar mais claro agora, né? Então, nessa daqui, bem no comecinho, ele vai falar, né? Que é uma palestra, né? E é um aluno que tá falando sobre ciências da Terra, né? Então, aqui, né? Na primeira pergunta, a gente tem a... Ele fala, Listen to a lecture in an earth science class. Então, já falou, Poxa, vai ser sobre ciências da Terra, né? Então, falando de geologia. Então, aí, a gente tem a primeira pergunta. What is the lecture mainly about? Então, What is the lecture mainly about? Quer saber qual que é o mainly? Topic of the lecture. Sorry. The main topic of the lecture. Ok? The main point. Ponto principal. Então, ela é sobre o quê? Ali, a primeira pergunta é Properties of quartz crystal, Method of Indentified Minerals, The Life of Friedrich Moll, Famous Collection of Minerals. Tem uma alternativa aí já absurda, né? Que ela não tem nada a ver, né? Que é a alternativa D. Não tá falando sobre uma coleção famosa, em nenhum momento menciona isso. Essa pergunta aqui só dá pra responder, né? Quando a gente chega no final do áudio. Vocês podem ver que é um, né? Um apanhado de tudo ali pra gente conseguir responder. Se for só sobre o comecinho, né? A gente precisa prestar atenção só no começo. Pode acontecer que no desenrolar da palestra, ou aquele texto que a gente viu lá dos peixes e tudo mais, né? Fale de mais coisas, né? Então, olha lá. Quem marcou aqui a alternativa, deixa eu ver. Teve B, teve A, B, B. O principal foi B. Aqui fala alguma coisa de propriedade de cristal, mas o tópico principal, né? Que aqui é um... É sobre o método de identificação de minerais, né? Vem no começo, né? Ele fala sobre a escala de mol, que não sei nem como é que fala direito isso aqui, né? Que é a escala do Friedrich Mol. Sim. E aí, ele fala que isso aí vai ser discutido, né? E ele não fala qual que é o aspecto que ela vai ser utilizada, né? Quando chega lá no meio, aí ele começa a falar do método. E isso toma o resto do áudio, né? Então, ele começa a falar. E aí, quando chega lá no meio, ele fala que a escala de mol utilizada para isso, dessa maneira, dá umas tarefas para os alunos, né? Então, aqui a alternativa correta vai ser a B mesmo, tá? Mas, assim, eu acho que a A e a B são as que eu ficaria em dúvida no começo, assim. Eu ia ficar entre as duas, né? Eu acho que se vocês ouvissem no segundo momento, a resposta de todos seria a B mesmo, tá? A D é a mais nada a ver. E a C fala do Friedrich Mol, que é ele que inventou essa escala, mas não está falando sobre a vida dele, tá? Isso aqui é um peguinha mesmo. Na 2, a pergunta era Qual aspecto é utilizado pela escala, né? Para identificar ali. Eles fazem o quê ali? Valor estimado, estrutura cristalina, composição química ou a dureza relativa, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A dúvida foi mais para B e a D. A B, né? Eu acho que é que se eu ficasse, assim, um pouco mais perdido, eu marcaria a B, né? Porque em nenhum momento fala de valor estimado e não fala de composição química. Está falando de cristais e tudo mais. A gente pode cair nela. Mas, no caso, ele fala sobre dureza relativa mesmo, né? Ela é uma questão bem de detalhe. Bem no começo, ele fala assim, em seguida, né? Quando ele faz a introdução, ele fala que é uma das bases dessa escala aí. É o quê? Ele fala de relative hardness of minerals, né? Então, aqui a alternativa correta vai ser a D de dado. Gente, mas é pesado mesmo, tá? Então, vamos lá. E eu vou falar sobre palavras que a gente não conhece e também atrapalha. Vou falar sobre isso, né? Então, na 3, ele fala sobre... Ele perguntou, What does the teacher ask the class to do? Né? Coletar minerais como tarefa, identificar as ferramentas que ele está usando, que ele está usando, aplicar a informação dada ali ou passar os trabalhos para frente ali da sala. Então, aqui a gente teve C, A, A, C. Né? Pessoal, isso. Aqui a alternativa correta aqui vai ser... Se eu não me engano, vai ser apply. Deixa eu confirmar. Isso. Vai ser... Ele fala, né? Que eles vão utilizar, né? Essas ferramentas aí que eles têm lá para pôr em prática, né? Então, eles vão colocar em prática isso aí. Então, a alternativa C. Nenhum momento fala de tarefa, não fala para identificar nada e também, em nenhum momento, são mencionados os papers, né? São os trabalhos. Aqui a alternativa C. Essa daqui, acho que dava para chegar mais por exclusão também. E, por fim, a gente tem... According to the teacher, when might the hardness of the same minerals seem to vary? Né? Esse vary aqui é variar, né? Então, pode mudar, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha nas respostas. A e C. Aqui, a alternativa correta é a A, tá? Então, quando ele tem essa fricção, ele é arranhado de maneiras em direções diferentes, pode haver uma variação, né? Então, não fala de frequência, nem de pressão e nem de ferramentas erradas. Então, aqui ele fala mesmo disso aqui, né? Ele fala que... Só que, em vez de different, ele fala multiple. Ele fala de múltiplas direções, em vez de different. Então, são sinônimos. Então, aqui, gente, procurar sinônimo é uma das coisas que vale a pena e tentar entender assim. Aquele texto que eu falei lá dos peixes, que eu falo, que é muito interessante, que ele fala... Ele dá uma introdução, que aí a gente lê aquela introdução. Ele tá falando sobre como os peixes nadam, que a estrutura e os cálculos utilizados é o mesmo desde o início lá do século. E, beleza, ele começa. Aí ele começa a falar de peixe com nome estranho, começa a falar que o peixe tal, tal e tal pertence a esse grupo e faz tal coisa. E aí começa a utilizar nome científico e você fica desesperado. Então, a gente tem que entender que é o peixe que faz tal coisa e tais nomes estranhos pertencem ao grupo 1 que faz tal coisa. Claro, lá é mais fácil porque a gente tem aquilo escrito. Aqui eu consigo pensar. Falou de o quê? Falou do quê? Falou de um método. Esse método feito por um cara. Não tá falando o nome de mais duas pessoas. Então, o método desse cara faz o quê? Ele vê... Ele identifica. Como? Com a dureza. O que eles vão fazer agora? Eles vão trabalhar com isso. Trabalhando como? Utilizando ali o que ele deu agora. E aí? O que pode acontecer de estranho ali? Ah, se eu raspar em direções múltiplas. Diferentes. Aí eu já penso em sinônimo. É o mapinha que eu faço e aí eu tento comparar. Claro, nem sempre eu vou conseguir responder tudo. É difícil. Vai ter palavra. Mas a gente não pode deixar essas palavras, esse vocabulário novo, atrapalhar. E muitas vezes esse vocabulário novo introduzido, ele tá na resposta errada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora, tá? Vou parar o share aqui só por um segundo. A gente vai fazer um exercício, tá? Que eu acho que ele é bem interessante dessa etapa. Porque eu vi que a dúvida principal foi na B e na C. Nas duas outras partes. Nessas mais longas. Depois eu vou falar de estratégias da primeira parte, tá? Então vamos lá. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Vou compartilhar o link com vocês. Eu peço que vocês abram aí. Eu vou compartilhar a tela também. Eu sei que às vezes tem alguém assistindo a aula pelo celular, tá? Mas aí tem esse... Se alguém quiser utilizar aí no computador pra preencher, fica mais fácil de visualizar, tá? Se não ficar legal. Então, é um arquivinho que é esse aqui. Então, tem um áudio, né? Aqui vai estar um pouco mais mastigado, que eu vou falar do vocabulário problemático aqui, né? Que é uma coisa que eu acho que é super interessante pra trabalhar com listening, né? Se você tem oportunidade pra estudo, né? Você vai... Por exemplo, o News in Levels. Que é aquele... Ele não deixa de editar online, tá? Esse arquivo. Mas vocês podem fazer download, tá? Deixa eu ver o chat. Ah, tá pedindo pra solicitar acesso? Pera lá, gente. Eu achei que ele tava aberto. Vocês podem clicar aí, que eu acho que agora vai dar certo. Então, é... Tanto se eu for trabalhar com o News in Levels, lá que tem o áudio, né? É super legal. Tem o vocabulário lá. Isso aqui ajuda bastante. Se você puder ouvir duas vezes e não tem esse vocabulário pronto, né? Você pode anotar esse vocabulário. Muitas pessoas falaram, poxa, esse vocabulário me atrapalhou. E você anota, né? Você vê se é questão realmente... O vocabulário já tá te atrapalhando. Porque você não tem ele. Você não entende. Ou seja, dentro do contexto. Você ouve o áudio novamente. Você procura e tudo mais. Isso pra uma questão, assim... Pra estudar. Lá na hora da prova, não tem como fazer isso. Mas aí a gente tem que fazer essa ideia de relacionar esse vocabulário com alguma outra coisa. Colocar ele dentro de um grupinho que eu entendo o que significa. Quem falou da escala, falou de algumas outras coisas ali que eu não tô entendendo. Mas eu entendi que é uma palestra. Eu entendi que esse professor tá falando. Que tem alguma coisa aí que classifica. Que é uma escala, umas ferramentas. Que é inventado por um cara. Né? Beleza. Depois eu vou colocando dentro de cada um. Dentro de um potinho aqui que eu entendo. Colocando dentro de um grupo que faz sentido. E quando eu junto o quebra-cabeça, fica mais fácil. Né? Pra não tentar chutar. Se não der certo, eu vou naquela que eu achar que faz mais sentido. Claro, é muito pouco tempo pra fazer esse... Esse mapa aqui na cabeça, né? Fica fácil pra mim, né? Ah, tô... Às vezes eu já ouvi o áudio 20 vezes aqui. Tô contando pra vocês. Mas é o que eu faço mesmo, né? Então a gente bolou essa ideia aqui com o áudio que a gente tinha. De um áudio genuíno do Tuffo e BT, tá? Quem fez esse exercício aqui junto comigo foi o professor José Vitor Souza. Então, né? Dá crédito pra ele. E foi bem legal, né? Então a gente vai ver... Vai ouvir um áudio aqui. Vou falar desse vocabulário aqui primeiro, né? A gente vai ter Reference Book, né? Que é um livro de referências, alguma coisa que tá lá na biblioteca. Não preciso saber certinho o que ele é ou fazer uma tradução literal, mas eu sei que ele vai ser mencionado lá e é um livro que eles precisam disso aqui. Demographics, né? É demográfico mesmo. Statistics. Tem a ver com estatística mesmo, né? Literacy Rate, né? Tá falando alguma coisa de... É o índice de alfabetização, tá? Atlas. Eu não sei se vocês conhecem. Eu acho que sim, né? Um Atlas. Um Atlas... Eu vi uma piada ótima, né? O cara foi procurar alguma coisa num Atlas. Aí o cara falou que ele tava usando o Wikipedia Classic, né? Que era o Wikipedia Classic, a versão em papel, né? Então é um Atlas, né? A gente antes procurava as coisas numa enciclopédia. O Atlas é onde tinha as coisas dos países e tudo mais. Em papel, né? Acho que vocês conhecem, né? Population Trends são tendências populacionais. Trends. Uma palavra que vocês conhecem bastante, né? Do Trending, Topics, do Twitter, né? E Assignment, que é a mesma coisa que Task, né? Que é uma tarefa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Antes da gente ouvir o áudio, né? Olha lá. Ele não é super longo, mas eu dividi em três estágios, né? Cada estágio tem um problema e uma solução. Nem sempre é a ideal, né? Mas a gente chega num outcome, a gente chega num resultado ali. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro é... What is the student looking for? Né? Então, vou dar o 7. There is a student looking for something in a library. Então, um aluno procurando alguma coisa numa biblioteca. So, he's talking to the librarian. Ele tá falando com a bibliotecária. É um homem e uma mulher também pra facilitar. Vocês podem ver que quando é áudio do Tuffle, ele é bem padronizado. É aquela coisa, um homem e uma mulher, aquele inglês mais americanizado e tudo mais. E é super tranquilo, né? Então, se for pegar o IELTS, vai ficar um pouquinho mais complicado, porque tem uma pluralidade de sotaques, tá? Então... A primeira pergunta é... What is the student looking for? This thing that he's looking for... Does he know the title? E what pieces of information is he looking for? Vai ficando mais específico. Ou seja, vai funilando. Depois a gente tem aqui... What does the librarian suggest? Qual que é o resultado disso? O que ela sugere? Então, vamos focar no estágio 1. Vai ser um pouco mais fácil fazer, porque a gente vai fazer de maneira bem episódica, tá? Eu paro e a gente tenta responder, tudo bem? Tá? Tá? Sempre dá esse probleminha aqui no... No drive, eu vou fazer de novo. Gente, nesse aqui, vocês vão tomar uma notinha escrita, se vocês quiserem, né? Pra poder responder. Ou pode ser mental, mas aqui é um exercício pra gente treinar isso mais na cabeça, pra fazer essa estrutura, tá? Gente, só um momentinho. Tá travando aqui, eu vou fazer dar certo. Vou baixar o arquivo. Tá? Tá certo agora, né? Conseguir fazer funcionar aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá? Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá, gente. Hi, can I help you? Yeah, I'm looking for a... Listen to part of a conversation in a library. Hi, can I help you? Yeah, I'm looking for a reference book. Okay, do you know the title? Well, that's the thing. I'm not exactly sure what I'm looking for. I need information on European demographics. Okay, do you just need population statistics, like total population, male, female, real basics for demographics? Yeah, population, literacy rate, let's see, life expectancy by gender, like if women tend to live longer than men, things like that. Okay, well, I'm pretty sure you get most, if not all, of those statistics from an atlas. I can tell you where to find one in the reference section. Yeah, but I'm kind of looking for it by city, not... Okay, guys. Is that enough? Vocês acham que deu pra entender, então, essa primeira parte? Vocês conseguiram pegar esses pedacinhos de informação? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, first question, okay, of the first problem. What is he looking for? O que ele está procurando? What is he searching? Reference book. Isso aí. Okay, that's great. And now, does he know the title? No. Yeah. No. And what pieces of information is he looking for? O que vocês encontraram aqui? Aqui, gente, eu estou colocando mais completo aqui, mas, assim, se eu peguei o demographics aqui, já está ótimo, tá? Isso aí, legal, gente. Então, e aí? Solution 1. What does the librarian suggest? Keywords também. Atlas, okay. So, and Atlas. So, this is part one, okay? So, you're going to see that this is a very short conversation, okay? It's not very long, but it's the same size of section two, okay? É o mesmo tamanho da seção dois. E aí, dá pra fazer tudo isso aqui que a gente fez aqui, tá? Claro, eu não precisava esmiuçar tanto, né? Mas vamos lá. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. E aí, depois do Atlas, qual que é o problema? E aí, depois do Atlas, qual que é o problema? Sorry, guys. A gente pode ver que tem um outro problema agora. E aqui, quando eu percebo que teve uma interação, essa interação tem uma resposta, e aí tem uma mudança, isso vai passar pra um outro assunto, ou um assunto que ele tá ligado, mas ele vai abordar mais coisas, eu já fecho isso, né? Na minha cabeça, que é rápido, eu já faço, aconteceu isso, agora é outra coisa que vai acontecer, né? Pra não misturar, porque senão fica uma linha longa de pensamento, fica super difícil. Então, quando eu consigo colocar cada um em um pedacinho aqui, eu consigo pegar essas palavras-chave que estão aqui em volta, né? Orbitando essa primeira ideia, esse primeiro estágio, e fica mais fácil, daqui é uma estratégia. Então, vamos ver aqui quais são as perguntas, né? Pra gente ver, ouvir o áudio novamente, inteiro agora. Então, why is the solution one not suitable? Why is the first one not okay? Tá? Então, eu já tô entregando aqui, né? Isso aqui é o que você iria pensar, né? Mas por que que ela não é apropriada? Então, which region of Europe is he looking for? Why does he need those pieces of information? Why? What is the purpose of his visit? Por que que ele precisa daquilo? Então, por que que não deu certo? Por que? O que ele tá procurando mais especificamente? E por que ele precisa disso? E aí a gente tem a solução. A solução tá na resposta da bibliotecária. What does the librarian suggest? What is the problem with the solution that she anticipates? She brings a solution. Ela já traz uma solução nova. Mas já tem um problema. E esse problema vai tá aqui, nessa parte. Então, vamos lá. Vamos ouvir. Listen to part of a conversa... Well, I'm pretty sure you get most, if not all, of those statistics from an atlas. I can tell you where to find one in the reference section. Yeah, but I'm kind of looking for it by city, not by country in the atlas I saw. Uh-huh. I see. Well, do you know if there are any other reference books I can use for this to find the statistics by city? City, you say? Any particular part of Europe? Eastern? Western? Southern? No, pretty much all across Europe. All of Europe. Hmm. You know, maybe you could tell me what this is for. I mean, maybe if I know, I can help you better. Yeah, okay. Geography with Professor Miller, and it's sort of an analysis of urban areas, a comparison of population trends and economic indicators, social indicators, I guess. Okay, well, there's something called the demographic yearbook, but it's... but I don't think it's going to do it by city. Yeah, I think that's just by country. You've already looked at it? Well, pessoal, vocês vão ver que aqui ele traz mais detalhes nesse exercício, porque ele é um exercício do IBT, tá? No IBT a gente tem uns segundinhos antes de começar a trabalhar as questões, então não se assustem aí. Mas, assim, pra gente poder fazer esse exercício dessa forma, eu achei que esse áudio era mais interessante. Então, vamos lá. Então, teve aquela sugestão, um outcome do stage 1. Why is the first solution not okay? Por que que a primeira solução não é legal? Yeah. A Lini falou, ele tá procurando por informações sobre cidades. E o que que o Atlas traz? Só? Países. Correto. Então, assim, eu não preciso fazer uma resposta aqui. Porque, assim, né? Qual que seria, né? Aqui, né? Countries not Cidades. Isso é bem assim, né? Specific information about the cities. Isso aí, Lini. Tá? Tars também. Depois a gente tem o problem to answer which region of Europe is he looking for? Qual região ele tá procurando? Yeah, Leandro. Isso aí. All of Europe. Entire Europe. Isso aí, Lini. E aí, why does he need those pieces of information? Por quê? O que que vocês conseguiram pegar aqui? Yeah. He has a geography test, a geography assignment. It's a lesson. They say the name. He says the name of the professor. Professor Miller, né? Geography test, geography with Professor Miller. Acho que todas essas são respostas legais ali, né? Dá pra gente colocar como um ponto ali na nossa ideia. Sabe que é quando o policial tá procurando o serial killer e ele começa a colocar aquele monte de pins, né? De alfinês e começa a traçar umas linhas. É o que a gente tá fazendo. E depois a gente tem lá a solution. What does the librarian suggest? E aí? O que que ela sugere? Livro sobre demografia. Isso aí. E esse livro sobre demografia, mesmo se eu não pegar a palavra certinha, eu entender que é um livro de demografia e tal, eu consigo já estruturar isso aqui, né? Fala do demographic yearbook, né? Beleza, isso aí, Aline. E depois, what is the problem with the solution that she anticipates? Tem um problema ali com essa solução. Ela mesma fala, ah, tem isso. Mas tem um problema. Ela não fala tem um problema, né? Ela fala, ela já traz ali. Vocês conseguiram pegar esse aqui? Isso aí. Aline falou, ela não tá em dúvida nem se traz informações sobre cidades. É isso aí. Leandro falou isso aí. Então, no info about cities. No info about cities. Então, aqui a gente já conseguiu estabelecer a segunda parte. Ela traz outra. A solução não é satisfatória, né? Porque o que ele precisa, e aí a gente tem de novo a pancada. Não dá certo essa daqui. Vamos agora finalizar. A gente tem uma... E ela tava bem incerta. Vocês têm que dar uma olhada no tom também da pessoa, né? Principalmente naquela parte A. Eu falei muito nas outras aulas, né? Na parte A do tom, porque aqui elas são as conversas mais rápidas, né? As short conversations. Vocês vão ver que a entonação ajuda bastante, né? E aqui, você pode ver que ela fala, hum, né? Então, a gente consegue tirar alguma coisa daí. Então, a gente tem aqui, problem three. Does a student reassure the problem in the second solution? Então, ele pega e fala, poxa, é verdade isso? Ele reafirma o que ela falou, né? Did the student's professor give him an advice? Ele foi orientado de alguma forma? Ou falou, faz isso, e ele foi lá, né? E aí, a gente tem um resultado. What does the librarian suggest? Although she had knowledge, it is answerable. Está bem rebuscado aqui, né? Então, o que ela sugere, apesar de que ela reconhece que não é, né? Que pode ser, né? Que não pode ser não tão eficaz, que não pode ser aquela a coisa correta a se fazer. Ela fala alguma coisa, eu tenho que refazer essa afirmação aqui, né? Essa pergunta. O que ela sugere, apesar de que ela não indica que seja a melhor opção? Depois a gente tem what is the last suggestion that she gives? Então, qual que é a última solução que ela dá? Então, vamos ver agora. finalzinho, qual que é o outcome disso aqui. Então, ele reafirma, ou seja, vai validar aquela informação da outra solução? Aquela lá vai ser a solução final ou não? Deu algum suporte? O que ela fala? Ela vai dar uma opção? Ela vai dar outra opção? É isso aí que a gente tem que pegar. professor Miller, vai dar outra opção? É isso aí. I don't think it's going to do it by city. Yeah, I think that's just by country. You've already looked at it? I think you're right, but I'm just going to check it first, because it would be easy if it were there. Yeah, population, by country. Okay, let's see. Did you, I mean, did your professor give you any ideas on where to look? I mean, because if you need the demographic information by city... No, she didn't. She just gave us the assignment, and I figured I could find what I needed here without too much of a problem. Yeah, it should be easier than this. I mean, I know there's one for North American cities, but I don't think that'll be a big help. Nah. Tell you what, let's go over to the reference section. Let's take a look around that area and see if anything looks promising. Okay, guys, so this is the end, okay? Okay, so first, does the student reassure, does he think that, does he think that the first, the second solution is not okay? Yeah, so he thinks it's not okay. So it's a big yes here, okay? Okay, so, yes. So, did the student's professor give him any advice? No. Not at all. No. De maneira nenhuma, não. Ela reconhece, ela fala uma coisa, mas ela mesma já fala, hum, acho que não. Ele fala, nah. E aí? Qual que é a sua sugestão? Por que que é importante a gente saber isso, né? Se fosse, sim, só pro entendimento, ou se eu fosse o menino lá, ela falar essa solução aqui e já falar, ai, não me serve, não serve pra você, e eu falar, poxa, nem quero saber disso, né? É ruído. Mas pode ter alguma pergunta, né, sobre isso. Pode falar qual que é a, qual dessas aqui é sugerida e não serve e etc, né? North American Cities, ele fala um, só que é sobre North American Cities. So, just USA. E aí ele tá procurando o quê? A gente já viu lá no problema 1 que é o quê? European Cities. É isso aí, Leandro. E por final, what is the last suggestion that she gives? She gave a suggestion, the last one. E aí? E aí? E em outra sessão. Vocês lembram o nome da sessão? Vocês conseguiram pegar? Ela vai ser mencionada. Se é uma só, é mais fácil. Não é o caso do outro áudio que a gente viu lá no segundo, né? É o reference, né? Reference section, né? Então, eu penso que tem, assim, com certeza, pessoal, isso aqui tá numa escala muito maior do que pode ser feita na hora ali, né? E é, como eu já mencionei, é um áudio um pouquinho, tem um pouquinho mais de detalhe. Mas vocês podem ver que traz bastante informação, principalmente na solução 2, nessa parte aqui, ó, do professor Miller, que ele começa a falar, né? O I, ele começa a falar várias coisas que eu não preciso daquilo lá. Então, se eu ficar anotando tudo, eu vou ficar doido. Então, eu tenho que realmente criar um esqueletinho, fazer um outline, fazer qualquer espinha, e eu vou colocando, e eu vou montando que vai ficando mais fácil. Então, essa daqui é a maneira correta, infalível? Não. Isso aqui é uma estratégia, né? Que a gente pensou que pode ser útil pra todo mundo. Então, eu creio que ajuda bastante. Mas, assim, encontrem a maneira melhor pra vocês. Qual que é a melhor maneira de vocês trabalhar isso? Se é fazer disso aqui, se vocês conseguem adaptar isso aqui, personalizar, se é uma totalmente diferente, né? O que vocês não podem deixar é o tempo atrapalhar, né? Porque a tua missão, você é um soldado numa missão, que é entregar aquilo ali. Você tem que pegar e correr lá e fazer aquilo lá num tempo determinado. Que são aqueles segundos que vocês têm depois. Não pode passar, tá? E não precisa fazer correndo. É aquele tempo. Respondeu, foi pra outra. Na parte 1. Esqueci aquele outro problema. Coração limpo. Se não, vou entrar no segundo e eu vou me perder. Quando eu chego nessas outras que eu tenho que estruturar melhor, eu vou treinar. Eu vou conseguir trabalhar de N maneiras com isso aqui. Eu posso pegar questões do Fortess, que é aquele site aqui que... Eu vou deixar o... Vocês procurarem no Google. Ou simulados oficiais. Vocês vão procurar da maneira que vocês vão achar mais interessante. Por fim, vocês vão treinar isso aqui da maneira que vocês acharem mais interessante também. Vocês vão pegar um áudio, um podcast, alguma outra coisa. Vocês podem fazer isso aqui depois. Qual que era o tema principal do podcast? Se eu fosse contar isso aqui pra um colega amigo que falasse assim... E aí, sobre o que era aquilo? O que eu vou explicar? É treinar uma produçãozinha. Fazer isso com news and levels é legal, porque é uma notícia bem pequenininha. Então, qual que são os pontos... Só vou jogar no Google também. Quais são os pontos principais? Ou no TED... É, no TED-Ed é numa escala um pouco maior. Vocês podem escolher quais são os vídeos mais tranquilos ali, né? Tem aquelas... Tem perguntas depois também. Então, vocês podem treinar muito isso aqui. Treinar o ouvido também, tá? Pra se habituar e conseguir pegar o quê? Aqui eu não preciso de todos os detalhes. Eu preciso entender o big picture, né? O principal. Alguma dúvida aqui, gente? Eu acho que eu não... Nenhuma das vezes eu abordei nada parecido. Então, eu acho que valia a pena a gente trabalhar dessa maneira. Alguém quer falar alguma coisa? Desabafar? Eu ouvi lá... É muito rápido. Eu ia zerar. Ninguém ia zerar, não. É só a gente treinando que isso não vai acontecer. Beleza. Pessoal, eu vou compartilhar uma outra tela aqui, mas isso aqui eu vou falar rapidinho, tá? É pôr em prática mesmo, isso aí, Leandro. Isso aqui, assim, é uma coisa que eu não gosto de ficar batendo o martelo muito nisso aqui, de estratégia, dessa maneira. Mas, assim, eu passo, eu gosto de conversar, mas eu vou falar só de algumas que eu acho mais importantes aqui, que vale a pena num tempo curto. O Leandro falou aqui que o complicado é se adaptar ao tempo e raciocinar tudo. Sim. Por isso que eu falo, que assim, que eu perguntei pra vocês lá, dá tempo de anotar? A maioria das respostas foi não. Todas, na verdade, né? Se não dá tempo de anotar, como que eu vou lembrar aquilo? Porque, poxa, são quatro perguntas. O áudio já é um pouco longo. É um minuto e meio, são dois minutos. Passa aquele tempo. Quando chegar na quarta questão, eu nem tô lembrando o áudio, eu tô preocupado com várias outras coisas. Será que eu acertei? Será que eu não acertei? Então, eu acho que colocar cada um num lugarzinho, fazer um mapa mental, pode ser dessa forma, pode não ser, pode ser, né? Palavra-chave dá pra anotar aqui, tá? Se você não consegue fazer isso aqui, você pode escrever uma palavrinha aqui, pá, pá, pá. Se você conseguir depois fazer isso em volta das palavras, né? Acho que pode ser que sirva. E tempo. Tempo aqui, a gente tem uma vantagem, que o tempo é controlado. Então, não vai acontecer igual na parte 2 e 3, que às vezes eu posso lá ficar insistindo numa questão que talvez eu não saiba a resposta. Aliás, que eu vou perder tempo pra responder. Eu tenho uma grande probabilidade de não acertar, porque eu tô em dúvida, né? Entre duas, três. Então, eu tô com 50%, 33% de chance de acerto ali. Porque eu realmente tô em dúvida, né? E aí eu fico preso naquilo, e eu insisto, e aí depois eu vou deixar questões lá do final, em branco, ou eu vou chutar, né? Ou não vou dar atenção devida pra elas, questões que eu tenho como acertar, que eu tenho aquele conhecimento, ou que são mais tranquilas ali pra mim. Então, eu não tenho que fazer time management aqui. Aqui eu tenho uma regra. A regra é o áudio dura tanto tempo, não é repetido, você tem tanto tempo pra responder. Respondeu, beleza, não respondeu azar, vai pra próxima. Ai, não tô acertando. Esquece. Vai pra frente. Mas o listening, ele é legal, porque as respostas estão lá. Tirando algumas questões de vocabulário, né? A gente precisa ter o conhecimento daquele phrasal verb, daquela expressão, ou da colocação pra entender. O resto, a resposta tá lá. Então, é bom treinar bastante pra evitar perder ponto aqui. Evitar perder ponto na outra sessão, na 3. Porque a leitura, ela é uma versão mais tranquila dessa etapa. E aí, depois deixar pra focar um tanto maior ali na parte de estrutura, que é a que, às vezes, a gente acaba deixando pra trás, né? Porque tem muito detalhe. Vamos só terminar aqui, nesses últimos 15 minutos. Eu vou falar de algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes, né? Vocês podem ter notado, principalmente na primeira etapa, né? Que a gente encontra um foco no finalzinho ali, né? Então, a moça falou do Lisa about expire, e ele dá uma resposta, e a pergunta é sobre a resposta. Então, se eu falo aqui, né? Eu já mencionei esse exemplo aqui, né? Billy made a really big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his paper. Tá, ele teve o erro aqui. Isso aqui é o contexto, né? Mas se eu falo que o Billy forgot to turn in his paper. Obrigado, Camila, por compartilhar a lista. Aqui eu tenho a resposta. What does the man say, the woman say about Billy? Quando veio aqui, ó. Forgot to turn in his paper. He didn't remember. Mesmo se eu não tivesse isso aqui, ó. Aí, vamos trocar o sujeito aqui. Vamos colocar o Billy. Ah, que lindo. Tá minha letra aqui, né? Billy forgot to turn in his research paper. Eu consigo chegar na resposta. Mesmo sem pensar que ele fez um erro, o contexto e tudo mais, né? It was the first time he made a mistake. que não fala disso. He forgot to write. Forgot to turn in. He turned in the paper in the wrong place. Turn in, mas não foi o caso. Ele esqueceu. E aí, ó. Didn't remember to submit his assignment. A gente tem aqui o paper. Opa. A gente tem aqui paper, que é o sinônimo aqui, que é assignment. E o que? Forgot, que é a mesma coisa que didn't remember. Então, a gente tem a resposta. Então, foco na última linha. Se a gente for trabalhar como estratégia, pressa mesmo, tô um pouco perdido, tá difícil, começou alguma coisa muito estranha, eu vou dar foco ali pro final, né? Pra última fala, na verdade, né? E vou tentar, como estratégia, utilizar isso pra resposta. Na minha opinião, se eu consigo visualizar o contexto, fica muito mais fácil. tá? Eu consigo me colocar no lugar. Ou eu sou o homem, ou eu sou a mulher, né? Ou eu sou o Billy. Nossa, esqueci. Ou eu tô ali assistindo aquela conversa. Fica mais fácil pra mim. Outra coisa que a gente tem aqui, que é complicado também, né? São sinônimos, né? Então, naquele que a gente tava vendo ali, teve um sinônimo. Então, se eu tenho aqui, she just started working in a real estate agency. Às vezes, eu não sei o que é a real estate agency. Eu imagino que é um lugar que alguém trabalha, né? Então, não tem esse vocabulário. Mas eu entendi que é um lugar que ela trabalha. Né? Então, o que que a, olha lá, o que que o homem tinha que dizer sobre a Bárbara? She always liked her work. Tá falando real estate aqui, né? Deve ser um lugar. She began a new job. She just bought some real estate. Olha lá, ninguém tá falando, não tem esse verbo aqui, não tem nada de comprar nada ali. She bought a real estate agency. Então, menciona um real estate aqui, né? E aqui também. Eu lembro lá, a resposta não tem o real estate. Então, quando eu vejo aqui que start working é a mesma coisa que begin. São sinônimos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com repetição de palavras, de termos. Ah, então a resposta sempre é que não tá mencionado nada? Não. A gente tem que ficar de olho. Mas aquela lá que não tem repetição de palavras encontradas ali no diálogo, tem essa daí, Leandro. Isso aí, a void similar sounds que é parecida. Que aí, no caso, não é similar, né? Ele é aquele barulho mesmo, né? Mas aí você vai ter essa mesmo, Leandro, que você falou, a void similar sounds, que a gente vai ver do bitter e better, por exemplo. Então, sem isso aqui, eu consegui responder. Mas se eu consigo imaginar que a Bárbara tá felizona porque ela começou a trabalhar, eu já consigo fazer uma relação. Pra mim, fica mais fácil, mas não é necessário, tá? Nesse caso. Pode encontrar alguma que seja, tá? Vamos descer mais um pouquinho aqui. A gente falou de sinônimo, então, vou falar só desses primeiros. Aqui, a void similar sounds, né? Então, se eu pego e falo, né? Esse aqui eu vou usar dois exemplos, a gente tem tempo. Olha lá. Search, né? Apartment. Então, vamos lá. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Né? What does the woman say about Mark? Então, eu sempre presto muita atenção no narrador. O narrador quer saber o que a mulher quis dizer do Mark. Né? Então, aqui, aqui, ó. He was in the department office. He was looking for a place to live. He was working on his research project. He had an appointment at a church. Aqui, gente, tá bem escraxado, assim, ó. Olha, tem uma que não tem som similar, então eu vou nessa. Não, eu vou ficar de olho em som similar. Search. Apartment. Então, eu tenho church. Research. Um barulho parecido. Research. Parecido também. Apartment. Department. Appointment. Então, tem que ficar de olho, que às vezes eles jogam um som similar, como eu já disse, né? pra saber se a gente tá realmente entendendo o que tá acontecendo ali, a gente tem essa capacidade ali de trabalhar com a língua dessa maneira, ou se eu só tô chutando porque eu ouvi um barulho, hum, eu ouvi um mento ali, eu ouvi um tch. Vou colocar essa. Então, né, esse é um dos objetivos também. A gente tem que ficar de olho com em questões dessa maneira aqui, que tratam com isso. então a gente tem aqui, ó, identificar palavra-chave na segunda ali, na última parte, né, na última fala. Palavras que tenham similar, são similar. Aqui tá falando de uma maneira que eu não concordo. Do not choose these answers. Fique esperto com elas, tá? Se todas elas têm esse padrão, dá uma olhada naquela que não tem. Eu ouvi Department, Research, Appointment, Church. O barulho tá muito parecido. Vamos dar uma olhada naquela que não tem. Ah, beleza. Fez sentido. Não fez sentido, vou dar uma olhada nas outras. Isso aqui é o quê? Estratégia pra economizar tempo. Isso aí, Angela. Então, a gente economiza tempo aqui. Isso aqui são cut corners, né? Tipo, a gente cortar um caminho também. Se eu não tô conseguindo trabalhar ou fazer aquela ideia com palavra-chave, no tempo que estão me dando, eu vou tentar fazer isso. Evitar isso, ficar de olho com o sinônimo e prestar atenção naquela última parte, lá na última linha. Prestar atenção na última fala não quer dizer que eu vou ficar assim. Ah, agora é a última fala, eu vou prestar atenção. E eu não presto atenção no resto. O contexto vai me ajudar, sim. Eu não preciso ficar muito preocupado em pegar a palavra-chave, em tudo aquilo. se eu não tô conseguindo pegar tudo, é muita coisa pra mim, eu vou dar foco naquela. Se eu conseguir, se eu tiver conseguindo trabalhar minhas habilidades dessa maneira, eu vou pegar. Ajuda. Mas assim, já pensou se a pergunta é sobre a primeira e eu não prestar atenção em nada? Então aí, pode ser complicado. Vamos ver aqui, nesse aqui. Esse aqui, e aí depois a gente vê mais uma, que vai dar tempo. I heard that Sally just moved into a nail big house near the beach. But Sally doesn't have a scent. What does the man mean? Então, quer saber o que ele quer dizer aqui. E aí, eu já olho aqui, ó. Sense, scent. 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 Sally has no money. Sally is on the set with her. Tô falando mais devagarzinho, né? Então, pro cento aqui, eu tenho sense, sense, set. E aqui, has no money. Aí eu vejo aqui qual que é o sinônimo, né? She doesn't have a scent. Ela não tem nenhum centavinho. Sally has no money. Essa é a resposta. Mas a gente, esse set aí dá pra debater, né? Mas o sense e o cento ali, né? Pode gerar bastante dúvida. Então, se eu ficar entre as duas aqui, vou dar uma olhada. Is on the set with her com quem? Né? Não faz sentido, né? E é isso aí, pessoal. E por fim, né? É essa daqui. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Que aí a outra já fica um pouquinho mais prestar atenção em que, quem, quando e onde, que eu vou falar disso aqui nos nossos outros encontros. Mas o que eu queria dizer também é tomar muito cuidado com sons similares. Eu já trouxe um exemplo desse nas outras aulas. Por exemplo, alguém chega e fala, oh, the coffee was extremely bitter this morning. Né? E aí, o que ele quis dizer? Que ele gostou ou não gostou do café. E ele fala com uma entonação pesada. Aí, a gente tem lá, the coffee was better than yesterday. A gente tem better, de melhor, e bitter, de amargo. Tomar cuidado com o que o Leandro falou. Similar sounds também. Né? Sempre com church, search, né? A gente ficar de olho ali, né? Nesse caso. Ou quando são com palavras que são inseridas ali no áudio e aí elas são propositalmente colocadas em palavras, em alternativas incorretas pra gente errar. né? E além disso, a gente tem que ficar de olho com o contexto. Onde? Quando? Aquilo acontece? Por quê? Então, você se insere lá, né? O que que tá acontecendo? Quem tá falando com quem? Qual é o problema? Quem tá bravo? É a mulher? É o homem? É um ou dois? Ela tá lá por quê? Aquilo que motivou a conversa foi o que finalizou a conversa ou não? Teve um shift? Teve uma mudança? E aí? Então, tem que fazer isso, mas isso a gente já faz em português, se a gente estiver prestando atenção numa coisa. Então, tem que transferir essa habilidade, né? Acho que trabalhar dessa maneira eu acho que facilita. Bom, hoje é o que eu tinha pra trazer pra vocês dentro de duas horas, eu espero que tenha facilitado. Quem comparecer ao nosso encontro de amanhã, a gente vai trabalhar de uma maneira similar, com mais prática do que nas outras semanas. Então, eu separei alguns exercícios de alguns sites aí pra gente trabalhar, pra vocês, assim, são ferramentas pra vocês conseguirem inserir isso no dia a dia, tá? pra depois, assim, vocês conseguirem fazer isso sozinhos, tá? Que ferramenta tem? Ferramenta sem custo até, e algumas outras. Ah, que bom que você gostou dessa ferramenta. Leandro, legal. É praticar mesmo? Legal, né? E é isso, tá? Então, eu espero que vocês continuem praticando, quem puder participar dos outros webinars, tanto os meus como dos outros colegas aí, eu super incentivo. se vocês precisarem de qualquer coisa aí, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui pra vocês. Tirar alguma dúvida, né? E, quem perdeu alguma parte ou quiser revisar, vocês podem encontrar a nossa reunião gravada no YouTube, tá? No nosso canal. O Aline, o Aline, sim, sim, o simulado, esse aqui não, tá? Porque esse aqui é digitalizado de um livro do ETS aqui que eu não posso compartilhar, mas deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou encerrar a live e aí eu já compartilho com você aquele link pra eu mandar o outro arquivo. Pera lá. E aí,